Todos os dias Eu penso nos tempos Quando você ainda era minha E eu estou triste Preciso ir embora Tirar você da minha cabeça Eu me peguei no tempo E eu estou triste Eu não sinto saudade De toda a diversão que nós tivemos Você sempre estava perto Onde você está agora Eu preciso de você agora Se você estivesse perto Estaria tudo bem Vivendo por mim mesmo Eu sei que sou muito culpado Estou trancado Nas minhas correntes E você está livre Caindo como uma pedra Eu estou no chão Estou amarrado E você é livre Eu não sinto saudade De toda a diversão que tivemos Ah, você sempre Esteve por perto Onde você está agora Eu preciso de você agora Se você estivesse perto Estaria tudo bem Eu estou no chão Eu estou no chão Eu estou no chão Eu não sinto saudade de toda a diversão que te vimos Você sempre esteve perto Onde você está agora, hein? Eu preciso de você agora Olha, se você estivesse perto Estaria tudo bem Onde você está agora? Eu preciso de você agora É, se você estivesse perto Estaria tudo bem Eu preciso de você agora Eu preciso de você agora Eu preciso de você agora